A glória e a glória e a glória e a glória Faça a morte de minha vida Ele faz a morte de minha vida Pra tudo ele tem uma saída Ele quer fazer de você um crescedor Ele quer fazer de você um campeão Aquele ano esta noite Ae, que coisa linda Você tem coragem de entrar Você tem coragem de entrar Você tem coragem de entrar Adorar a ele, dizer Deus que eu quero ser um crescedor Eu quero ser uma vencedora Diga pro Senhor Ele está na frente Ele está na frente desta batalha Que você tem que dizer Aleluia Eu quero ser uma finança Eu quero ser um crescedor Amém. 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 Amém.